Fala aí, beleza? Tudo bom com vocês? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal Setor Nulo. E hoje, olha o tamanho desse negócio, galera. Isso aqui é muito grande, cara. Isso aqui tá? Essa peça é uma edição limitada, que já vem com a moto, com a motobike, com a motocycle, com a Hellcycle, tá? E é uma peça sensacional, cara, de 10 anos atrás. Eu não tinha pretensão nenhuma de ir atrás dessa peça pra comprá-la. Mas apareceu a oportunidade e eu disse, já que apareceu, né? Vamos pegar. É linda, cara. É linda. Eu fiquei apaixonado quando eu vi pela primeira vez. Mesmo assim, eu ainda resisti em ir atrás de alguma pra comprar, até porque é difícil de achar. Mas aí apareceu a oportunidade e eu disse, vou pegar, né? É extremamente rara, de 10 anos atrás, de estar em condições que vocês vão ver aqui no vídeo, condições perfeitas. O dono cuidou muito bem da peça. Cuidado, um zelo absurdo. Então, vamos embora. Vamos abrir. Antes, vamos tentar, tentar dar uma esmiuçada na caixa, certo? Porque a caixa é muito grande, né, pessoal? Olha o tamanho disso aqui, ó. É gigante, tá? Então, a gente tem logo de cara o nosso Ghost Rider aqui, né? O motoqueiro fantasma. Já dá até alguns spoilers aqui, que eu não vou esmiuçar mais sobre isso. Aqui, a gente tem o John Blaze, que também já dá um spoiler, que vem a Red Sculpt do John Blaze, beleza? Desse lado, basicamente, a gente tem a marca do Ghost Rider. Desse outro lado também, a marca do Ghost Rider. Agora eu vou fazer um giro aqui. Segura aí. No topo da caixa, a gente tem, informando, né? Que é da Marvel, né? O Ghost Rider com a Hell Cycle, que é a bike pegando fogo, e a referência. E no fundo da caixa, que eu não posso girar muito, senão as coisas lá dentro vão soltar bastante. Tem a imagem do motoqueiro e, como sempre, o cast envolvido, né? Lembrando que isso aqui é uma edição limitada, galera, então a emoção de ter uma peça dessa é absurda. Vamos embora. Vamos abrir. Assim que a gente abre, a gente se depara com uma arte do Ghost Rider. Gigante, gigante, gigante. Vou tirar aqui com calma. Onde a cabeça dele aqui pega no fogo. Dá pra fazer um quadro bem legal. E aqui embaixo informando, né, que é o Ghost Rider, edição limitada, com Hell Cycle e etc. E aí falando um pouquinho aqui do Johnny Blaze e etc. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Olha só. Monstro, monstro, literalmente. Arrancando esse poster, a gente se depara com as peças, né? É basicamente um blister gigante. Eu vou arrancar ele aqui da caixa. Só um segundo e já volto. Como eu falei, é um blister gigante. Basicamente vem duas proteções, duas capas protetoras. Vou arrancar aqui a primeira e vou arrancar a segunda. Tá bem amarelada. Como eu disse, é uma peça de dez anos atrás, galera. Então, mas olha o cuidado que esse colecionador tinha, né, com a sua peça, né? Ele guardou todos os saquinhos, organizou tudo bonitinho pra mim. Fiquei muito impressionado. Agradeço demais. Bom, eu não sei nem por onde começar, cara. Acho que eu vou começar pelos acessórios, tá? Olha que legal. Ele vem com a arma do Ghost Rider, a arma tradicional, beleza? Como também vem com a arma transformada. Olha só. Muito massa, velho. Particularmente eu gostei mais da arma tradicional, não vou mentir, mas essa também é muito legal. Ele vem com só dois pares de mãos extras. Esse par de mão aqui é o par de mão que você usa pra colocar ele na na bike, sentado na bike, segurando na... no punho de aceleração da moto, beleza? E esse outro aqui é o que você usa pra colocar ele segurando a arma, tá? Ah! Detalhe, também dá pra usar essa outra mão aqui pra segurar o cunho da arma. segurar assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Então dá pra tanto segurar... não sei nem se é cunho o nome disso, velho. Segurar essa parte aqui da arma, beleza? Dá pra segurar tanto a arma quanto o punho da moto, ok? Ele vem com a famosa corrente, né? Que é uma das armas do Ghost Rider. E olha que legal, vem com a ponteira. Muito bonita. E olha como tá bem conservado, galera. Isso aqui tem 10 anos, cara. Olha isso. É muito bem conservado, cara. Show de bola. Tô muito feliz com essa peça. Bom, vou começar agora com a Red Sculpt, tá? Olha só, a Red Sculpt dentro do saquinho, cara. Dentro do saquinho, provavelmente porque ele não usou a Red Sculpt, ele deixou com o Ghost Rider mesmo. Mas aqui a gente tem a Red Sculpt do Johnny Blaze, né? Que é o nosso Nicolas Cage. Olha aí, ó, que legal. Pra época, né? Absurdo, né? Muito parecido. 10 anos atrás, Hot Toys já mandando bala, hein? Nas Red Sculpt. Muito massa. Aqui nós temos outro saquinho, que é basicamente as Ball Joints que ele guardou também, ó. Olha que massa, velho. Tá tudo aqui. Reservas, beleza? E eu vou começar a arrancar aqui o nosso Johnny Blaze, o nosso Ghost Rider. Tudo aqui, ó, organizadinho. Tá? E ele é todo, absolutamente, todo feito de corino, beleza? E esse corino aqui, em específico, tem uma qualidade muito boa, muito boa. Que pode ver, ó, já faz 10 anos e não descascou, tá? Então, olha os detalhes aí do nosso Ghost Rider. Essa é uma peça, pessoal, que, particularmente aqui na review, eu não vou fazer articulações. Porque como é corino e é uma peça antiga, eu tenho medo de danificar, ok? Então, eu definitivamente não irei fazer articulações nessa peça, beleza? Tenho certeza absoluta que vocês vão entender o motivo, tá? Vocês vão compreender o porquê que eu não irei fazer isso, beleza? Mesmo que eu não faça a parte das articulações, nós vamos dar uma esmiuçada aqui nos detalhes dele, cara. Já começa aqui com os grampos, né? Da cena do filme, né? Que ele tá preso lá, pega a jaqueta emprestada do cara. Emprestada, entre aspas. E aí, quando ela acende, né? Os grampos... Acho que é, nessa cena. Aqui a munhequeira. Ele vem com a mão com o punho fechado, beleza? Olha a jaqueta, que massa, cara. Cheia de detalhes, cheia de pequenos zíperes aqui, que eu tenho até medo de mexer, tá? Um zíper aqui, outro zíper aqui, outro aqui, outro aqui, o principal, uma camisa por dentro, ok? Olha o detalhe da jaqueta aqui atrás. Muito bonito, cara. Olha só. E olha o detalhe da calça, mano. Tem até os bolsinhos, né? A calça muito justinha, bem justa, aqui no nosso Ghost Rider. Os detalhes aqui na perna também. E os detalhes da bota. Cara, é sensacional essa peça. Juro. É uma coisa, assim, absurda. Ela é bem leve, tá? É bem leve. E essa cabeça aqui, ela tem um detalhe que eu vou mostrar mais na frente. Ok? Simbora. Agora vamos para o detalhe mais esperado, né? Que é o que realmente chama atenção nessa peça. A motocicleta. Ela é gigante, pessoal. Olha só. Eu tenho que pegar com as duas mãos e pesa, viu? Olha isso. Agora eu acho que eu consigo tirar o blister. Mas antes eu preciso pegar os punhos da moto, ok? Então, tem um amiguinho ali que não está me deixando gravar o vídeo como eu quero. Vocês já vão me desculpando. Hoje ele está um pouco oriçado. Bom, basicamente o que a gente tem que fazer é encaixar os punhos da moto. Então, eu vou fazer esse encaixe aqui agora. Fiz o primeiro encaixe. Agora eu vou para o segundo. Acho que daqui mesmo eu consigo. Pronto. Beleza, guys. Olha aí. A nossa Hell Cycle. Vamos dar uma esmiuçada nela, né? Bom, primeiro. Não posso nem aproximar muito da câmera. Vamos ver se... Olha que legal. O guidão gira. A parte aqui da articulação. As rodas giram, Josias? Giram. Olha só que legal. Aqui a gente tem todo o detalhamento da moto transformada. Não tem muito o que esmiuçar. Só as pedaleiras aqui. E trocar de marcha e de freio. Que movimentam tanto de um lado quanto do outro. E aqui embaixo a gente tem o descanso da moto que sai. Você pode colocar aqui. Então encaixa aqui como vocês podem ver. É tão bem feito que mal dá para perceber, né? Que existe aqui um recorte. Mas pelo parafuso aqui. E o on-off aqui já dá para a gente saber o que vai acontecer, né? Essa moto acende, guys. Ela acende e fica muito iluminado. Fica muito bem feito. Beleza? Está aqui à frente dela. Para vocês poderem ter uma noção. Massa. É o courinho aqui, ó. Do banco. Isso é um couro, guys. Está perfeito, cara. Perfeito, 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 perfeito. Não tenho o que reclamar. Aqui os detalhes, né? Do filme também. Que as garras da caveira vai subindo na moto. Muito massa, cara. Muito massa mesmo. Antes de colocar ele na moto, eu gostaria de mostrar a versão dele sem ser transformado. Para ver como que fica, ó. Fica muito legal. Muito legal. De verdade. Vou colocar a cabeça de volta e vou mostrar um detalhe para vocês. Olha só, galera. Quando a gente arranca a head sculpt da caveira, tá? Quando a gente retira ela no pescoço, existe a possibilidade de você colocar a bateria para acender a cabeça. Olha que legal, cara. Né? E isso aqui é a parte do pescoço para esconder assim, ó. Ficar escondido assim, ó. Está vendo? Olha aí, ó. Então, olha só. Vou colocar a bateria para a gente também acender a cabeça desse carinha, tá? Pronto, guys. Coloquei a bateria. Peguei ali as baterias dos Iron Man's que vem com força. Tem bateria de sobra ali. E olha aí, ó. Está acendendo. Está tudo bonitinho. Fiquei feliz só em ver que isso aqui está acendendo. Tem as baterias antigas aqui dentro, estouradas. E eu fiquei com medo de estar danificado, mas não está. Está tudo ok. Vamos embora. Então, eu vou pegar meu Johnny de volta aqui. Vou colocar o pescoço. Bem duro, por sinal. Vou colocar aqui o foguinho. Pronto. Está aqui. Já deixei até aceso o pescoço. E vou colocar a Red Sculpt. Aê. Está aceso, mas vocês não estão percebendo que as luzes estão acesas, tá? Daqui a pouco eu vou apagar tudo para a gente ver ele pegando fogo. Preciso trocar as mãos para colocar ele na bike. Beleza? Então, eu vou trocar as mãos. Ok, mãos trocadas. Olha aí, a mão que vai segurar a bike. A mão que vai segurar a arma. Vamos embora. Vamos continuar. Eu vou inverter aqui a moto. Porque a mão que segura a arma está desse lado. Beleza? Então, eu vou colocar ele aqui. Já vou tentar fazer já a posição dele aqui, mais ou menos. Para facilitar a minha vida. Porque eu já tirei ele uma vez. Então, eu já sei que isso aqui vai facilitar. Então, eu vou abrir aqui um pouco as pernas. Vou encaixar os pés dele aqui na... No apoiador e no trocador de marchas. Vou inverter aqui só para arrumar o outro pé. Beleza. Agora eu vou fazer o encaixe da mão aqui. Bem fácil, ó. Desse jeito. Tá vendo? Bem simples. E aqui está o nosso Ghost Rider. Vou colocar uma arma aqui. Na mão dele. É claro que eu vou colocar uma arma na mão dele. Deixa eu arrumar ele melhor aqui. E vou colocar a arma que eu mais gostei. Beleza? Ah, galera. Estou esquecendo de um detalhe, cara. Estou esquecendo da corrente. Mas não pode ficar sem a corrente. Então, antes de colocar a arma, eu vou colocar a corrente nele aqui. Beleza? Então, eu vou passar assim. Vai ser até melhor se eu soltar a mão dele aqui. Agora, para finalizar, a arma. Vou colocar a arma aqui na mão dele. Encaixa bem direitinho. Que eu sei que encaixa aí. Pronto. E olha aí que legal. Agora nós temos o Ghost Rider. Completasso, mano. Completasso. Lindo, 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 lindo. Olha isso. Mais de perto. Agora eu vou apagar todas as luzes e vou acender para a gente ter a sensação de como é que ele fica à noite. Beleza? Já volto. Bom, pessoal. Olha que legal. Está aqui o nosso Ghost Rider 100% aceso. Como vocês podem ver, acende aqui a parte traseira da moto. Acende os pneus da moto e a parte frontal da moto. Olha que legal. Muito show, né? E assim como a cabeça dele, que a luz não é tão forte assim. Não é tão forte. Não sei se são as baterias que eu estou usando. Mas até os olhos dele acendem. Dá para perceber? Acho que as baterias estão um pouco fracas. Mas mesmo assim, muito legal. Muito legal mesmo. E é isso aí, guys. Encerro aqui esse vídeo com esse Ghost Rider aceso, lindo, gigante, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, largam o joinha aí, porque isso aqui vale a pena, hein? Isso aqui é uma raridade. Esse aqui é uma parada assim que vai ficar na minha coleção, só Deus sabe quanto tempo. Talvez até quando eu morrer. Beleza? Então se você curtiu, se inscreve no canal, larga o joinha, deixa um comentário aí falando o que você achou da peça. Valeu mesmo, guys. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.